Olá, saudações do Nerd Web Articles, bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e estamos aqui para mais um Minutempo Shopping desta vez que vai trazer então os quintos novos da Copa do Pelé e também um novo em multos do Pelé. Portanto, temos aí as quintos de futebol, agora relevadas aqui com o Destaque Brasorting, que ganhou hoje a taça. A taça que ninguém queria mas agora a gente já quer. E pronto, temos aí a taça, temos vários clubes europeus, clubes do Brasil, clubes do do resto do mundo portanto, temos aí as novas variantes das skins de futebol, ok? Depois temos aqui também muitos, mas muitos emotes de bola, não é? com futebol. Temos aqui algumas skins, o PR continua cá e a guerra futurística também. Portanto, vamos analisar nós temos aqui vários times, portanto aqui este será então escolhente de 23 estilos de clubes, não é? Portanto ahn, quase que nem consegui ver este é partilheiro do passe temos também aqui a zangueira zangada estamos aqui a tocante atenta, temos o marcador majestoso de dominadora da disparada temos o central avante confiante o ele é muito campeão temos a mestre do meio campo e temos o marchal da marcação forte temos o galáctico ok goleador genial acho que acho que é a skin do do iconic e estamos aqui de volta a tempo vamos escolher uma ou não vamos escolher nenhuma? Eu não sei mas pronto, escolhendo aqui se calhar este que está com o equipamento do Manchester City vamos para visualizar então os estilos do coiso temos aqui Manchester City AC Milan Atlanta United Club Club temos muitos Inter Milão Roma já que estás a 4 Wolves pá, muitas as Juventus as Juventus isso vale vamos já ver como é que eles ficam portanto, esta será a Juventus a coiso do AC Milan fazendo aqui Atlanta United Bahia temos aqui Borussia Centro de Robano confiante pá, os equipamentos são fiches tem a ver com os equipamentos que eles usam mesmo nesta temporada 2020-2021 The League Galaxy tem aqui o Sporting o Sporting é aquela magia não curto aqui muito do Sporting cá atrás mas podia ter um número podiam fazer como os do HNF ter um número temos as Juventus temos a Juventus temos o Ronaldo temos aqui o Centro Ant temos os temos a Juventus temos a Juventus a Juventus depois a Juventus tem a Juventus tem a Juventus a Juventus a Juventus eu não vou comprar para já possivelmente até podia comprar a do Sporting mas acho e quase tenho certeza que estas equipas têm esportes e são se calhar as mais as principais em esportes de futebol de clubes de futebol ok? portanto nomeadamente FIFA, Pro Evolution etc basicamente isso fez com que Epic Games os clubes e os clubes entrassem num acordo para trazer também as equipes de futebol para o Fortnite basicamente temos aqui então muitas equipas conhecidas se calhar da liga inglesa e também da liga italiana mas também temos aqui algumas equipas do Brasil e equipas dos Estados Unidos da América e também aqui do nosso Portugal que é representado mesmo pelo clube que tem Portugal no nome portanto o Sporting Clube de Portugal bem que eu não vou comprar para já gostaria muito de ver aqui a equipa do Benfica ok? portanto vou deixar de passar estas quintas vão se tornar as novas de try arts portanto muita gente vai querer comprar estas quintas que têm um preço de 1.500 reais a gratuidade é a chave domina o jogo faça a sua jogada o mundo vai saber o seu nome a vitória e as suas feias quando você é um fenómeno fenómeno todos reconhecem trabalha a equipa dá trabalho mas funciona grande dá a vitória ela não deixa passar nada faça outras pessoas com a poeira a erosidade é a chave portanto temos aqui 23 estilos de potebol em seguintes standard que são os novos skins os novos modelos criados então para e adaptados para esta nova este nome set portanto é o set de parte conjunto então pontapé inicial muito fixe pá eu podia comprar aqui o Sporting já como está então o suco no ar do Pelé que era um gesto que era retribuído então ao participar dos nos torneios que aconteceu durante a semana portanto sou no ar do Pelé vamos reproduzir novamente isto é um gesto que ele fazia muitas vezes e que ficou marcado então quando ele marcado o gol pá vamos comprar um gesto Pelé portanto Pelé estamos juntos muito fixe depois temos aqui o Dragon Concil pá muito fixe acho também um é muito fantástico já temos de comprar também não é? pois está a se mesmo ver é? temos aqui os jogos todos a volta depois temos aqui este que já e descidas da temporada 4 portanto olha sem mãos é de baixadinha eu não sei se é o nome não sei se é isto ou não não sei se é isto ou não temos aqui o cartão primeiro depois temos aqui a Complexa é uma skin que através de um torneio sobre um torneio de ténis na Australia veio então a ser acho que foi até a primeira skin que foi premiada era o prémio principal do primeiro torneio que dava skins ok depois desta veio a primeira skin das Dark Tricer Ops Dark Rex e mais skins da Playstation etc portanto temos aqui a Complexa colorida em roxo é uma skin também bastante porridinha muito da colorida porque basicamente ela está suja e é um traje também reativo portanto brilha à noite está muito fixe meus anos de vida temos aqui a Represalia é uma skin que eu não gosto assim muito é muito branco mas por também aquele olhar sinistro ali no meio vermelho com aquele cabelo assim meio escondido também está fixe a mochila é esta carapaça espinhosa é uma mochila fantástica e temos então aqui esta nossa skin que é a Represalia temos aqui um disparo dinâmico ok portanto ao adicionar ela vai mudar de cor basicamente se gostas de ter uma cor única nas armas esta se calhar é a melhor que tens todas elas temos aqui um Black 300 já esteve na loja há algum tempo voltou aqui está aí então saca de sol está muito fixe e temos uma cadeira a cadeira agora deixou de ser de madeira e é de metal pessoal metal o greve continuou cá pelo visto na comunidade espanhola isto é um sucesso e ele está a ganhar bastante bem com a skin também e é pequenos também portanto dê-me o vosso dinheiro como o servidor de Portugal diz portanto temos aqui então uma skin que está a fazer furor junto à comunidade espanhola do Fortnite pá muito sucesso para ele espetacular tive a ver alguns vídeos dele ele tem um carisma especial é claro que pá isto ajuda não é? porque ele disse que tem quase 700 mil utilizadores do apoiante do código não é? portanto se tu comprares por exemplo aqui um o gesto do Pelé hoje não é? que possivelmente toda a gente vai comprar é basicamente totalmente do mês vai arrecadar mais de 350 mil euros portanto pois claro fica com aspecto de levar não é? não passo o dia a trabalhar eu trabalho é muito bom muito cansado mas só queria jogar mas tinha que me dar enfim estamos a fazer então a loja dentro de quem ainda o conjunto do greve tem aqui o pacotão guerra futurística portanto com o exterminador implacável não é? e a Sarah Connor portanto temos aqui a Sarah Connor e o braço de lindos feito o T800 que pelas vezes quando faz uma iluminação ele faz o sinal de fixe o batalho e o pulgar temos então o T800 temos a mochila da conexão ai que isso cai não é? temos a naipa temos a picareta muito fixe também e depois também temos aqui a nossa coleção de Cyber Death também claro que também tens aqui 25 níveis do passe de batalha que tu podes ter adquirido por mil oitocentos e cinquenta vebugs apenas uma única vez claro que não vale a pena eu digo que vais passar isto e entretanto se quiseres também daria o clube fortnite é um clube que te dá uma cima neste caso o Green Arrow lá tem então acesso ao passe de batalha para assinantes ativos o pacote do clube de Janeiro recebido e mil vebugs esta loja para o dia 24 de 1 de 2021 faltam 11 meses para o natal e basicamente pode utilizar um becórex se estivés interessado em adquirir-se alguma coisa porque assim ajudas-me a mim e ajudas-o o meu canal desde já muito obrigado por teres-te a ti e aos teus um bom domingo para vocês todos boas pés porque é o caso o caso não esqueces de votar se tivésse essa opinião e vota bem porque é uma das presidenciais que vai mexer recertamente com o país bom ou não isso depois saberemos fica bem joga muito partilha etc fica bem fica bem fica bem é aquilo que mais eu desejo neste momento a raça